Estamos gravando, estamos gravando, 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 vocês podem perceber, estúdio diferente, semana de muitas viagens aqui no canal Três Pontos, já fomos para Belo Horizonte, neste momento estamos em Curitiba, então você, torcedor do Furacão, que é aqui de Curitiba, você pode me encontrar, amanhã devo estar a partir de 8 horas ali no Juque Bar, um bar que fica ali perto da arena, fica no Batel, é só jogar o Google, o Juque Bar, que é um bar de um atleticano inscrito do canal, parceiraço, mandar um abraço para o Ciro, eu vou convidar vocês para mais um negocinho também, para deixar like no vídeo, se inscrever no canal, a gente está na batalha para bater 14 mil logo, e esse 14 mil não vem, seria um sonho bater esse 14 mil antes da temporada terminar, mas quem sabe, antes da temporada não, antes do ano terminar, mas quem sabe, a gente não consegue, mas eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de quarta-feira, um jogo que ficou para muitos irrelevante, já vi vários torcedores do Atlético falando, eu não vou nem ver o jogo, ah, ia na partida, agora eu não vou mais, vai, direito seu, direito seu, eu não vou dar uma falsa esperança aqui e falar aquele papo de enquanto houver 1% de chance, vai ter 99% de fé, não é isso, não quero passar essa mensagem aqui, acho também que é muito difícil a gente ganhar do Galo, acho muito difícil a gente pensar em qualquer possível virada, sabe, não é que é difícil virar, é cogitar, sabe, o time do Galo é superior, hoje o Atlético não se mostra fisicamente apto, hoje o Atlético não se mostra tecnicamente apto, hoje o Atlético não se mostra taticamente apto, hoje o Atlético não se mostra apto de maneira nenhuma, óbvio, se chegar no gramado quarta-feira e o time tirar força, não sei de onde, e reagir, vai ser incrível, vai ser muito foda, vai ser espetacular, mas eu acho muito difícil, uma reação que precisa ser enorme, talvez uma das maiores reações que existiram já no futebol brasileiro, a gente estava tendo até essa conversa, sendo o Mineirão, a galera citando aquele Vasco e Palmeiras, que termina 3x0 para o Palmeiras na final da Mercosul e o Vasco vira no segundo tempo, mas eu juro que eu não lembro uma virada que o primeiro time ganha de 4 e aí depois vai ter outro jogo e precisa de uma vitória de 5 gols ou levar para o espelho com 4 gols, porque se você perde de 4 a 0, ou é um acidente muito grande, ou o time é muito superior, eu acho que é o caso do Galo, tá ligado? É um time muito superior, o Galo mostrou isso em campo, mas eu não estou aqui para falar desse jogo, esse jogo já passou, esse jogo já foi, para falar do jogo de quarta-feira, e eu estou dando duas opções para vocês, se vocês querem ir para cima e vamos ver o que acontece, ataque kamikaze sem querer saber de mais nada, nem lembrar que o dia vai nascer amanhã, o que é uma possibilidade, também acho que é uma possibilidade impossível, ou algo mais contido para evitar outro rechame. Vamos comentar as duas possibilidades? Falando primeiro sobre a possibilidade de ir para cima, que eu acho que é a opção que mais agradaria ao torcedor. O torcedor do Atlético tem uma relação muito forte com o jogo ofensivo, sabe? É o torcedor do Atlético que viu 2018, que viu 2019, viu 2013, viu 2004, então tem muito isso na cabeça de ir para cima, atacar, agredir, sem querer saber do amanhã. A grande questão é, eu não acho que o Atlético tenha peças para essa estratégia, porque para ter esse tipo de jogo, você precisa ter jogador de um contra um, você precisa ter jogador de velocidade, você precisa ter jogadores com comportamento de agressividade, sabe? Ter agressividade para chegar ao gol, não agressividade para machucar o time adversário. E hoje, tendo o Nicão, tendo um Kaiser, tendo um Terence, tendo o apoio dos Alas, eu não vejo um Atlético com muitas soluções nesse aspecto. Tanto que numa final no Mineirão, entra Ninguotti, numa final no Mineirão, entra o Jader, que é um garoto muito novo, muito talentoso, mas muito novo. Óbvio que a gente pode pensar num esquema, um 4-2-3-1, tira um zagueiro, bota o Pedro Rocha, pode pensar até num 4-1-4-1, bota o Jader por dentro junto com o Perante, e abre o Pedro Rocha e o Nicão, taca o Kaiser lá na frente. Cara, dá para fazer? Dá. Vai gerar entretenimento? Vai. Mas é um risco muito grande? Também é. A gente está falando de um risco que a gente vai receber espaço, tudo que o Galo mais quer, é de espaço para contra-atacar, é de espaço para agredir a última linha. Então, não sei se é tão legal a gente olhar para esse tipo de circunstância e falar, puta, quero ver o time para frente independente de qualquer coisa. Eu acho que esse independente de qualquer coisa nunca é válido, né? Como assim independente de qualquer coisa? para o adolescente, para ser inconsequente, meu filho. Sabe? E agora falando de algo mais contigo, eu acho que a goleada aconteceu muito, 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 pelo fato do Atlético ter se desestabilizado mentalmente. Tem uma sequência ali de alguns lances que é dois cartões amarelos para o Atlético parando contra-ataques do Galo, e eu nem acho um absurdo os contra-ataques que gerarem cartões amarelos contra-ataques parados, sabe? É quase um modo desoperante do futebol brasileiro esse tipo de circunstância. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Não acho nada absurdo, acho que se duvidar mereceu mesmo. Mas aí, quando o Galo para o contra-ataque, não marca. Essa que é a grande questão. E os jogadores do Atlético ali já ficam irritados. Os jogadores do Atlético ali já ficam extremamente nervosos. E logo depois deu pênalti. E é um pênalti indiscutível também. Eu acho que foi pênalti. Não estou aqui debatendo. Eu acho que realmente foi pênalti. Sabe? Eu acho que a regra é questionável, mas dentro da regra, aquilo ali é pênalti. Não tem jeito. Mas essas situações, essa sequência de lances, gerou o quê? Gerou uma irritação muito grande que fez o Galo perceber que o Atlético estava irritado, que o Atlético estava desestabilizado. E o Galo, ó, subiu a marcação. O Galo veio para cima. Os volantes começaram a participar muito bem do jogo. Então, se o Atlético quer ter uma partida mais estável, se o Atlético quer ter uma partida mais segura, se o Atlético quer ter uma partida mais tranquila, cabeça. Eu juro para vocês, quando a gente toma o primeiro gol, a primeira coisa que eu faço é tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça, que eu lembro do Abel Ferreira. Muita gente fala, ah, o Abel é tranquilo, o Abel é isso, o Abel é aquilo. O Abel conseguiu segurar esse galo. Sabe? Então, eu optaria por algo mais contido, valorizar a posse de bola, entregar uma provável despedida digna para o Nicão, entregar uma reta final de temporada ali, um último jogo de temporada, válido, sabe? Uma sensação de foi bom, mas poderia ser melhor. Está ligado? Porque, cara, o Atlético faz uma temporada assim bem razoável em vários aspectos, mas poderia ser melhor. Esse gostinho de poderia ser melhor é complicado para cacete. assim, talvez eu acho que seja o pior gostinho que o torcedor possa sentir. Mas agora não tem muito mais jeito, irmão. Agora não tem muito mais jeito. É o que tem e fé. Está ligado? E fé. Então, existem dois caminhos em quase tudo na vida. Um mais ousado, um mais contido, um de mais ofensividade, outro de mais cautela. Eu acho que depois dessas duas temporadas, 2020 e 2021, a demanda que a torcida do Atlético vai ter para o time da temporada que vem é de um time extremamente ousado, sem mais nem menos, quer ir para frente, só para ir para frente, que, repito, é algo que a torcida do Atlético gosta e valoriza bastante. Mas eu pensaria em algo mais contido para respeitar o que foi feito ao longo dessa temporada. Infelizmente, ficou muito difícil o título da Copa do Brasil. Era um título que eu queria bastante. Mas veio o título da Sul-Americana. Nem acho que o título da Sul-Americana seja consolo. O título da Sul-Americana é muito grande para ser consolo. O Atlético se colocou em duas brigas grandes. Sabe? Quando você se coloca em duas brigas grandes, em algum momento você vai bater e em outro momento você vai apanhar. O Atlético bateu em algum momento. pode não ter nocautizado, mas vai ter em algum momento. E ganhou lutas consideráveis. Talvez ganhou lutas que eram do meu dele. Eu não tenho nenhum problema em admitir que o Atlético está longe de um primeiro que eu não estou no futebol brasileiro. De Galo, de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians. Então, talvez a pior situação desenvolvida ali, o pior problema que aconteceu no confronto foi o quê? Você sabe o que mais me pegou? Foi o Atlético não ter ficado na retranca. Se o Atlético ficasse na retranca, se o Atlético baixasse as linhas, se o Atlético não me desse espaço nenhum para o Galo, cara, talvez a história pudesse ser diferente. Então, em alguns momentos, eu sei que é ousadia, que jogar para frente é uma demanda do futebol. Mas em alguns momentos, pode ser uma demanda burra e a gente precisa ficar ligado com isso. Então, lá, se despede tranquilo da temporada, se despede leve, começa a pensar 2022, já tem movimentação de mercado aí. Vamos ver se o Valentim fica ou não fica. Vamos abordar se o Valentim deve ficar ou não deve ficar. Enfim, tem muita coisa para ser dita nessa reta final de temporada. e o canal Três Pontos não vai tirar férias, não, irmão. A gente vai continuar aqui com vocês. Então, se inscreve. O canal indica, pede para a namorada. Vamos fazer a gente bater 14 mil ou até no então de dezembro. Pelo amor de Deus mesmo. Encerrando o vídeo aqui, tá? Encerrando o vídeo aqui. Às vezes eu esqueço que eu encerra... Que? Ei! Às vezes eu esqueço que o encerramento é diferente. Estou encerrando o vídeo aqui. Calma aí, me dá uma...